Oi, tudo bem? Meu nome é Júlia Tereza Fernandes, eu tenho 13 anos de idade, atualmente eu faço a 8ª série e participo do projeto Imprensa Jovem, tudo isso lá na escola MF Henrique Souza Filho, em fio. Eu tô fazendo esse vídeo porque recentemente eu participei de uma live sobre alfabetização midiática do Pilares do Futuro na plataforma do YouTube, lá no canal Instituto Educa Digital, e devido a alguns problemas técnicos, acabou ocorrendo um apagão aqui no meu bairro, onde acabou desestabilizando completamente a minha conexão Wi-Fi e fazendo com que eu fosse retirada da live devido à impossibilidade de comunicação. A convite da Priscila e da Débora, lá vai a minha fala como estudante sobre a desinformação e como o meu grupo do Imprensa Jovem trabalha isso ao lado do meu professor e mentor do projeto, Bruno Ferreira. As pequeninas estão cada vez mais fortes. Por quê? Com o advento da internet e a velocidade nas comunicações, qualquer um que tenha acesso à tecnologia consegue facilmente repassá-las através de, por exemplo, redes sociais. O que ocasionaria em, além de um maior engajamento na desinformação, um grande viral que se tornaria muito difícil de diferenciar entre verídico ou não. Essa questão se torna cada vez mais grave, porque além de interferir diretamente em acontecimentos históricos que estão sendo distorcidos, ela afeta principalmente na área da saúde. Isso a gente conseguiu ver atualmente com a pandemia, tendo um líder que disseminasse que a cloroquina seria a cura para o novo vírus que nos assombra. Mas além dessa situação recente, a gente também pôde observar doenças que foram já erradicadas voltando para o país por conta das notícias falsas, como por exemplo, o sarampo, o pólio, a rubéola. E é com base nisso que o nosso grupo de imprensa jovem realizou um curta baseado em toda essa polêmica envolvida nas vacinas, chamado Vasa Fake News. O título corresponde a uma homenagem de um curso relâmpago gratuito online sobre a desinformação, o Vasa Falciane. E a dramatização consiste na seguinte trama. A vacinação da febre amarela e seus possíveis efeitos colaterais, que segundo um grande influenciador das mídias, poderia até levar a óbito. Causando grande pânico e muito transtorno, uma aluna ciente de toda essa situação e dá um basta nisso tudo, utilizando a arma mais poderosa que temos, o conhecimento. No vídeo a gente também chega a abordar sobre o perigo em compartilhar informações que você não tem certeza. Inclusive, a gente até chega a citar uma vítima como exemplo, que foi linchada e teve a sua vida perdida devido a esse ato irresponsável. É aí que a gente consegue notar a importância desse debate da alfabetização midiática em meio à educação escolar. E principalmente na importância de utilizarmos as redes sociais, a internet e toda a tecnologia que temos atualmente com responsabilidade e consciência acima de tudo. E é assim que eu encerro a minha fala e agradeço novamente a todos pelo carinho, por terem acompanhado a live, mas principalmente pelo espaço e oportunidade em ter participado da transmissão ao vivo, mas também ter possibilitado de vir aqui através desse vídeo, consumir a minha fala como estudante sobre um assunto que é tão importante quanto a desinformação. Aqui vai o meu beijo pra Priscila, os meus parabéns pra Débora que estava mediando a nossa conversa e a minha gratidão pelo Alexandre, Jéssica e em especial a Verônica que me mencionou lindamente na fala dela e eu não pude responder muito bem devido a minha conexão que naquele momento estava meio ruim. Verônica, um abraço enorme pra você, que você seja muito feliz e tenha muito sucesso na sua vida. Aqui eu desejo de coração todo o bem que o universo possa proporcionar a todos vocês que fizeram parte disso junto comigo. Muito obrigada! Envie sua proposta, colabore, divulgue e promova a educação para a cidadania digital.